Quem fundou? Foram um grupo de mulheres trabalhando a questão da maternidade. Então, eles trabalhavam a proteção da mãe, da gestante, e depois, quando a mãe tinha a criança, eles trabalhavam o apoio desta mãe para que ela pudesse também ter as condições de saúde, as condições de trabalho. É uma entidade que tem hoje 68 anos de idade. Ela foi criada em outubro de 1943, na época da Guerra, da Segunda Guerra Mundial. Ela tem como objetivo, como finalidade, a proteção da maternidade e da infância, o que vem fazendo isso há 68 anos. Hoje, três unidades escolares. As unidades escolares atendem crianças de zero a seis anos incompletos. E atendemos hoje em torno de 350 crianças diariamente. O atendimento começa às sete e meia da manhã, com a chegada, e aí eles já recebem. São recebidos pelas professoras, pelos atendentes, pelos auxiliares. E tem o primeiro contato pela manhã, já é o café da manhã. Depois disso, as crianças saem e vão para o hábito de higiene, que é escovar os dentes. Preparam, fazem todo. E aí, então, cada um para as suas salas, com exceção dos pequenos, que vão para os berçários e lá são atendidos. A questão lúdica é a base do pensamento pedagógico. Então, todas as atividades são pré-estabelecidas. Há projetos para cada atividade. Há projetos para cada semana. Há projetos para cada mês, para cada data comemorativa. Existe, então, uma coordenadora pedagógica que trabalha tudo isso. O suporte para as professoras e para as crianças, nós temos a psicóloga. Nós temos também, na questão de saúde, nós temos a atendente de enfermagem. Nós temos todo o pessoal envolvido, assistente social, que também atende aos pais, quando necessário, e as crianças. O trato com as crianças é como uma brincadeira diária. Todo mundo vem para brincar. Só que a brincadeira é séria. A brincadeira é educacional. As professoras trabalham com carinho, trabalham com amor, trabalham com comprometimento. A palavra é essa. Comprometimento com a causa, comprometimento com a educação e comprometimento com as crianças. A SAMI não é só educação infantil. A SAMI também tem a unidade de assistência social, onde a gente atende 120 famílias, fazendo um trabalho de autoconhecimento e um trabalho de geração de renda. Então, dentro desta área de assistência social, a gente tem a assistente social, a psicóloga e todos os atendimentos das famílias. Além disso, a outra unidade é a unidade sede, onde nós temos uma cozinha industrial que produz diariamente mais de mil refeições. A SAMI é uma entidade privada desde o seu nascimento, ela é uma entidade filantrópica, tanto que o nosso slogan é De criança a gente entende, do berço a sala de aula. A SAMI é isso. Esta é a nossa entidade em poucas palavras.